Também conhecida como pressão alta, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa, que pode acometer crianças, adolescentes, adultos e idosos de ambos os sexos. Por isso, é importante a data para a conscientização desse grande perigo à saúde. Então, a hipertensão, ela acomete mais frequente entre os 30 e 50 anos. É uma doença que, por si só, ela não é uma doença que tem uma mortalidade, mas ela leva a outras doenças com mortalidade extremamente elevada, como infarto, AVC, pacientes que vão fazer hemodiálise, então doença renal crônica, dialítica, é uma das causas. Problemas na visão, problemas em outras artérias, artérias da perna também, causam doenças atreoscleróticas, tudo isso, é por isso que a gente frisa tanto e pede tanto aos pacientes para cuidarem dessa doença. Um aparelho é utilizado para realizar a aferição. Mas quando o paciente faz isso em casa, sem o auxílio de um especialista, pode ser que o número aferido não seja a pressão correta. Por conta disso, é preciso tomar certos cuidados. Se você não pode ter subido uma escada, se não pode ter bebido um energético, um guaraná, uns estimulantes, tem que esperar pelo menos uns 30 minutos. A partir do momento que você está em repouso, sentado na cadeira, não pode estar com uma bexiga cheia, não pode estar com dor, não pode estar com a perna cruzada, e você tem que estar sentado, confortável, com a mão normalmente em cima da mesa para deixar o seu braço na altura do seu coração. E aí você consegue fazer a aferição da pressão. Por ter tantos riscos à saúde, a prevenção é um grande aliado, pois a maioria dos riscos são modificáveis. Fala que os riscos modificáveis são os maiores, inclusive. Tem a parte genética, tem a parte da idade que vai chegando. Isso, infelizmente, nem sempre é modificável. Mas os riscos modificáveis, que é a forma como a gente está levando a vida, parte de atividade física, alimentação, isso sim é modificável. Algumas coisas que a gente não consegue modificar, igual a hipertensão relacionada à herança, que é a parte genética, isso a gente normalmente tem que tratar assim que chega no consultório. Mas as outras, o paciente pode ajudar no tratamento, ele pode começar a mudança do estilo de vida, e com isso conseguir reduzir a pressão antes. E acredite, mudanças simples como deixar de consumir álcool ou sal em grande quantidade já fazem muita diferença. Álcool é um alimento que pode piorar a hipertensão no decorrer do tempo. Tem uma quantidade que a gente pode ingerir por dia. A gente nem que recomenda muito ficar tomando muito álcool no dia a dia, não. Mas se tiver que tomar, que seja 150 ml mais ou menos de um vinhozinho à noite, mas a gente não orienta muito não. Mas com relação ao sal também, reduzindo o sal e o sódio, a gente já consegue chegar num controle melhor da hipertensão. Outra coisa também, alimentações copiosas, que a gente chama, que são alimentações relacionadas à parte de gordura. Isso sim, a gente pode tentar começar a reduzir também, que no futuro pode gerar uma hipertensão também.